Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vayeshev. A paraxá traz uma história extremamente complexa. A gente não vai entrar em todos os detalhes, todos os entendimentos dessa história, mas eu queria focar numa mensagem incrível e extremamente atual que essa história pode trazer para a nossa vida. O Yehudá, um dos filhos do nosso patriarca Yaakov, ele tinha três filhos, Er, Onan e Shela. Ele procura uma esposa que seja alguém muito elevado para casar com o seu primeiro filho, ele chega em idade de casamento e ele encontra uma mulher extremamente correta, uma mulher com nível de profecia chamada Tamar. Então ele casa o seu primeiro filho, Er, com a Tamar, mas infelizmente o Er faz muitas transgressões. Isso entre quatro paredes não eram coisas abertas e ele acaba morrendo por causa das suas transgressões. Então vem o Yehudá e pega o seu segundo filho, Onan, e também casa com a Tamar. Aqui é uma mitzvah da Torá chamada Ibum, de casar com o irmão do falecido, que hoje em dia a gente já não tem mais essa mitzvah. Mas o Onan vai se casar com Tamar e também por causa das suas transgressões ele acaba falecendo. O Yehudá fica um pouco assustado com a perda dos dois filhos, uma perda para ele inexplicável, que aos seus olhos os filhos eram extremamente corretos. Ele não quer casar o terceiro filho, ele está com medo que talvez algum decreto espiritual que essa mulher tem de perder os seus maridos, e ele se recusa a casar o terceiro filho, o Shela, e começa a dar uma enrolada nela. Olha, volta para a casa dos teus pais, deixa esperar o Shela crescer um pouquinho, e começa a enrolar a Tamar. A Tamar, como a gente falou, uma mulher no nível de profecia muito elevado, ela sabe que vai sair do relacionamento dela com alguém da família de Yehudá, vão sair os grandes reis de Israel, e mais do que isso, vai sair futuramente o Mashiach. Então ela sabe que ela tem que casar com alguém da família do Yehudá, mas ela vê que o Yehudá está enrolando ela, o que ela faz? Ela cobre o rosto dela, ela acaba engravidando do próprio Yehudá, sem ele perceber que ele era o pai daquele bebê. Então, depois de três meses, começa a aparecer aquela barriga de grávida, o Yehudá, que era um grande juiz na cidade, ele acha que foi um ato de promiscuidade. Como assim? Você era uma mulher que estava esperando para poder casar e cumprir aquela mitzvah do Ibum, de poder casar com o irmão do falecido? Como assim? Você aparece do nada grávida? Isso é um ato de promiscuidade e condenou ela à morte. Ela ia ser morta pelo ato de promiscuidade que ela fez. Simplesmente ela poderia ter falado, peraí, você é o pai, você quer me matar por um ato de promiscuidade, mas você é o pai dessa criança. Mas ela não fez isso. Ela tinha alguns objetos na casa dela que pertenciam ao Yehudá. Ela manda, através de um intermediário, para o Yehudá falar, olha, o pai da criança é o dono desses objetos. Por que ela não revelou? São duas vidas aqui que estão em risco. A vida dela, a vida do bebê. Por que ela não falou abertamente que o pai era o Yehudá? Ela fez a seguinte conta. Se eu falar que o pai é o Yehudá, isso vai ser uma vergonha muito grande para ele. O que eu vou fazer? Eu vou mandar os objetos para a casa dele. Na hora, ele vai ver que são os objetos dele. Se ele quiser assumir, ele assume. Se ele não quiser assumir, eu prefiro morrer do que envergonhar o Yehudá em público. Daqui, os nossos sábios aprendem que é melhor uma pessoa se jogar numa fogueira. É melhor a pessoa morrer do que humilhar um outro ser humano. Olha que ensinamento incrível. Duas vidas estavam na mão da Tamar. Mas ela não quer envergonhar uma pessoa em público. Então, a gente poderia pensar que... Peraí, mas tá bom. A gente concorda com isso. Humilhar alguém dessa maneira, a gente acaba tropeçando. Muitas vezes com brincadeiras, com piadas, com apelidos. A gente coloca apelidos que podem humilhar uma pessoa. O magrelo, o bolota. Aqueles apelidos que pegam muitas vezes coisas físicas e a orelha de um e faz uma piada. E esse é burrinho. E esse não sei o quê. A gente acha engraçado. Não é engraçado. Olha o que os nossos sábios falam sobre apelidos. Sobre uma brincadeira que pode humilhar alguém. Aquele que humilha uma pessoa em público. Que ilushofer damim. É como se ele tivesse assassinado a pessoa. Qual a reação de uma pessoa que é humilhada em público? Ele fica vermelho. Por que ele fica com o rosto vermelho? A nossa alma tá no nosso sangue. É como se a alma quer sair do corpo. A alma tá desesperada, de vergonha. Você tá matando a pessoa. Às vezes a pessoa preferiria morrer do que passar uma humilhação. Mais do que isso. Olha o que os nossos sábios falam. Aquele que envergonha o seu companheiro em público. Em lo helec l'olamabá. Ele perde a sua porção no mundo vindouro se ele não se arrepender. E olha que triste. A gente acha que é uma brincadeira. A gente acha que não tem problema. Uma piadinha, um apelido. Não tem parte no mundo vindouro. Aquele que humilha alguém em público. O que significa humilhar em público? Não precisa lotar o estádio de futebol e humilhar alguém na frente de 100 mil pessoas. Na frente de 3 pessoas já é humilhar em público. E a gente não tem cuidado com a honra dos outros. Vocês devem estar pensando... Ah, é meio exagerado isso. Então eu queria contar uma história que aconteceu há alguns anos. Um grupo de moças religiosas de Israel. Elas se reencontraram depois de muitos anos que elas tinham saído da escola. E elas começaram cada uma a contar. A maioria tinha perdido o contato. E elas começaram a contar a vida de cada uma. Elas perceberam alguma coisa muito estranha. Muitas não tinham conseguido se casar. Outras se casaram, mas não estavam felizes no casamento. Outras se casaram e nunca conseguiam ter filhos. Nenhuma delas estava contente, estava bem, estava feliz. Que coisa estranha. Então elas decidiram mandar uma carta para um grande rabino para perguntar qual a explicação disso. Uma turma inteira que ninguém se deu bem na vida. Não consegue casar, não consegue ter filhos. Não consegue estar feliz. O rabino respondeu, provavelmente tem alguma menina na época de escola que vocês humilharam, que vocês trataram mal. Hoje em dia está na moda a história do bullying. Há 3.300 anos a Torá já era extremamente rigorosa. Não é um tema atual. Bullying é gravíssimo. Você humilhar alguém deve ter alguma menina da turma que vocês fizeram bullying, que vocês trataram mal. E elas pararam para refletir e uau, realmente tinha uma menina que a gente brincava com ela, a gente falava dela, a gente deixava ela envergonhada. Uau, olha, tudo isso está acontecendo por tudo de mal que a gente causou para aquela menina. O que a gente faz agora? Então o rabino explicou para elas, vai pedir perdão. A menina precisa perdoar vocês. Então elas se juntaram, elas foram falar com a menina, elas explicaram tudo o que estava acontecendo e falaram, por favor, perdoa a gente. A menina começou a chorar e ela falou, desculpem, mas eu não consigo perdoar vocês. Vocês destruíram a minha vida. Vocês acabaram com a minha autoestima. Vocês acabaram comigo. Eu nunca mais vou conseguir ser feliz por tudo que vocês me fizeram na vida. Eu não consigo perdoar vocês. Me desculpem. Olha que história triste, mas uma história real. Como a gente deve ser cuidadoso. Tamar, ela colocou a vida dela em risco e do bebê dela para não humilhar uma pessoa em público. Ela estava disposta a morrer para não humilhar uma pessoa. E a gente faz piadinha hoje em dia com as redes sociais. A gente posta alguma coisa denegrindo um outro ser humano que 200, 300 pessoas vão ler isso que a gente escreveu denegrindo o outro. Olha que grave. Vamos aprender com Tamar. Está disposto a ser morta para não humilhar uma pessoa. A gente não precisa chegar nesse nível de querer morrer para não humilhar alguém. Mas vamos aprender de Tamar. Olha que história incrível e que história atual. Da mesma maneira que você não gostaria, tenta se colocar. Essa é a regra de ouro da Torá. O que você não gosta, não faz para os outros. Se coloca no lugar dos outros. Se alguém estivesse falando o que você quer falar de alguém, se alguém estivesse falando de você, você gostaria? Você estaria feliz? Com certeza não. Então não fala do outro. Vamos plantar mais amor. Vamos plantar mais ajuda para os outros. Vamos plantar mais irmandade. E dessa maneira, a gente vai trazer para o mundo coisas boas. Shabbat shalom. Viu zinha. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.